A obesidade atualmente é considerada uma epidemia e um risco de saúde pública por causa dos diversos problemas relacionados a ela. Dentro de todos os tratamentos que a gente tem para a obesidade, a grande parte é feita através de medicações e dietas. No entanto, o que os estudos mostram para a gente é que um novo fator muito importante que eleva o risco de obesidade é a taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal é o número, o valor calórico gasto por dia para uma pessoa se manter viva. Então, diariamente o nosso coração bate, nós temos a nossa respiração, o funcionamento de todos os nossos órgãos vitais. Para que esses órgãos se mantenham vivos, nós gastamos em torno de 80% do valor energético total por dia para se manter vivo. Essa taxa metabólica basal é individual e ela vai depender muito da questão genética, sexo, idade e massa muscular. Os estudos mostram que a genética é responsável por 80% do valor da taxa metabólica basal, mas a gente não consegue mudar a genética. Então, o que a gente pode tentar fazer para aumentar esse metabolismo? Em relação à composição corporal, a gente sabe que um quilo de massa muscular queima cinco vezes mais do que um quilo de gordura. Então, a transformação de tecido gordo para tecido magro, massa muscular, faria com que a gente aumentasse o nosso gasto energético mesmo em momentos em que nós não estamos fazendo exercício. Por exemplo, quando nós estamos dormindo, ter mais músculo gasta mais do que ter mais gordura. Outra coisa que a gente pode fazer são alimentos termogênicos, que estimulam a taxa metabólica basal. Então, em relação a alimentos termogênicos, nós temos canela, gengibre, cafeína, guaraná, que estimulam esse gasto energético. E, por último, medidas que nós podemos fazer para aumentar a taxa metabólica é aumentar a quantidade de gordura marrom. A exposição ao frio faz com que a gente tenha um aumento de gordura marrom e um gasto energético maior, que a gente denomina termogênese. Como que a gente pode saber o nosso gasto energético? É possível fazer isso? Existem várias fórmulas, mas que não calculam individualmente o gasto energético da pessoa. Mais recentemente, existe um exame que se chama calorimetria indireta, que consegue calcular exatamente o seu gasto energético basal. Esse exame é feito através da respiração, o paciente usa um bucal ou uma máscara e tem duração de mais ou menos 15 a 30 minutos. Baseado na quantidade de oxigênio que esse paciente utiliza durante o exame, a gente sabe o número de calorias gastas naquele período de tempo. E aí é estipulado para 24 horas. Soma-se, é lógico, a isso, ao nosso gasto energético total, quanto a gente faz de atividade física. Mas se nós formos pensar que 80% do nosso gasto energético total e a nossa caixa metabólica basal, ele é o nosso carro-chefe. Então, trabalhar para que ele aumente e gaste mais calorias, facilitando a nossa dieta de peso, é fundamental.